Como foi a chegada do frio aqui no oeste? Céu azul, sol, olhando a paisagem assim até parece verão, só que não, tá frio. E no lago de Toledo sempre tem os corajosos. Tá difícil hoje, tá, mas vai dar certo. Tem que fazer força de vontade e tem que caminhar, porque caminhar é saúde. Fazer exercício no frio é uma escolha, mas sair da cama por obrigação, ah, não é fácil. Foi sofrido chegar no trabalho hoje. O jeito é dar aquela lagarteada no sol antes de abrir a loja. Terrível, a gente veio aqui procurar um solzinho pra se esquentar. Me enganei hoje, né, me enganei, mas eu vim com bastante, uma camisa por dentro bem quentinha, mas não tá adiantando. É, a diminuição brusca na temperatura pegou muita gente de surpresa. Aqui na região oeste, por exemplo, a média de queda foi de 10 graus. Toledo e Foz do Iguaçu registraram nas primeiras horas da manhã 1,6 e 1,7 grau. Em Cascavel, quase chegou a zero. No centro, a escolha dos looks já entregava a temperatura logo cedo. Casaco pesado, toca e luva não podem faltar. Mas ainda tem quem diz não sentir frio. Frio é muito psicológico, eu não tava mexendo com água de manhã. Na terra das cataratas, a sensação térmica foi de zero grau. Mas não espantou os turistas, que é claro, aproveitaram as belas paisagens. O jeito foi se agasalhar. Em Palmas, cidade mais fria do estado, teve geada e temperatura negativa. Os termômetros marcaram menos 2,4 graus. O rápido deslocamento da frente fria fez com que na retaguarda chegasse uma massa de ar mais frio, de origem polar, com declínio das temperaturas para esta sexta-feira, principalmente a partir do setor oeste e sul do Paraná. É, essa massa de ar polar aí que chegou chegando, poderosa com tudo mesmo. Agora, esses...